Fala aí pessoal! E pra você aí que tá com dificuldades com o seu pendrive, ele não aparece aqui ou aparece corrompido ou em formato RAW eu vou estar compartilhando com vocês como você pode estar resolvendo isso aí se você já tentou de tudo, diversos tutoriais no YouTube e não resolveu, pode ser problema no seu pendrive, tá bom? então pode ser que não tenha solução para o seu pendrive e para o seu dispositivo todo o dispositivo tem uma vida útil, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar compartilhando com vocês aí lembrando que esse procedimento vai estar apagando todos os arquivos do seu pendrive, vai deixar ele zerado então caso você tenha arquivos aí, tente estar fazendo uma recuperação com algum software antes eu tenho um software no meu canal que eu uso que é o For The Dig, é um programa pago sim, mas se for arquivos importantes é um software que vai recuperar 100%, existem diversos programas free aí gratuitos, mas não é 100% garantido mas funciona também, dê uma pesquisada no Google aí, agora se não tiver nenhuma outra solução você pode estar formatando o seu pendrive aí bom primeiramente pessoal, se o seu pendrive estiver em formato RAW inacessível e não aparece aqui você pode estar tentando formatar ele pelo gerenciador de arquivos, tá bom? ou verificando lá se ele não está offline, se ele não estiver aparecendo assim como o meu, tá bom? então você vai lá em meu computador, vem aqui em meu computador, botão direito do mouse, gerenciar agora você vem em gerenciamento de disco e veja se a sua unidade está aparecendo aqui o meu está aparecendo aqui em FAT32 pode ser que o seu esteja offline, esteja escrito aqui em formato RAW você vem com o botão direito do mouse excluir volume e ele vai ficar assim, não alocado você vem novamente com o botão direito do mouse sobre o pendrive, novo volume simples e vai avançando aí aqui você pode dar uma letra para o seu pendrive e vai avançando coloque FAT32 ou FAT e avança concluir, aguarde finalizar a formatação e pronto, está aí o volume já está liberado agora vamos fazer a formatação via CMD vem aqui na sua barra de pesquisa digita CMD botão direito do mouse, executar como administrador e agora vamos digitar o seguinte comando digite aí Disque Part e dê um Enter agora que estamos no Disque Part você vai digitar List Disque vamos listar o disco dá outro Enter agora você vai verificar a unidade que corresponde ao seu pendrive cuidado para você não formatar nenhum HDC ou por engano no meu caso aqui pelo tamanho a gente já consegue observar que o meu é o número 3 então eu vou digitar aqui vou selecionar Select o disco 3 selecionei o disco 3 vou dar um Enter agora eu vou fazer a limpeza vamos digitar Clean e dar outro Enter aguarde por algum tempinho aí ele está fazendo esta limpeza agora vamos criar uma partição vamos escrever aqui Create Partition Primary e dê outro Enter bom eu escrevi errado aqui então vamos novamente corrigir Create vou deixar todos os comandos no primeiro comentário fixo ou na descrição do vídeo também dá um Enter a partição foi criada com êxito agora vamos fazer a formatação digite Formate Espaço FS espaço novamente igual FAT32 você pode formatar em FAT ou em NTFS NTFS normalmente se for um HD tá bom e se você quiser que a formatação seja rápida você vai digitar na frente aí Quick se você quiser a formatação mais lenta você pode remover o Quick aí vamos dar um Enter agora que ele finalizou vamos estar digitando aqui ó assim dá um Enter tá bom ele já atribuiu uma letra aí ao meu pendrive então já abriu normal o pendrive finalizou a formatação volta lá e confira se o seu pendrive já está liberado para você aí agora pode digitar um Exit duas vezes e está saindo do CMD e uma outra dica aí uma outra solução que pode ser útil para você pessoal é um programinha chamado SD Card vou estar deixando o link dele aí para vocês está baixando é este programinha aqui ó ele funciona muito bem tanto com cartão de memória como pendrive tá bom qualquer unidade USB aí o site para download vai estar no primeiro comentário fixo tá bom você pode estar vindo aqui até o final da página e escolhendo a sua versão aí tanto para Mac como para Windows Windows vou vir aqui em Windows vou descer novamente até o final da página vai vir aqui aceitar e vai iniciar o download ele vai estar fazendo aí eu já tinha aqui ó vai aí até a pasta se você não tiver o WinRar baixe o WinRar aí no seu computador vou estar deixando também no primeiro comentário fixo o link do WinRar você vem aí com o botão direito do mouse vem aqui em extrair para SD Card para ele criar uma pasta ele vai criar uma pasta aí para você você abre ela dá dois cliques para iniciar a instalação e é só você ir avançando aí dando clicando em nexter eu já tenho instalado aqui vou cancelar e pronto já está aberto aqui ó você vê aí se ele identifica o seu pendrive o meu já está aqui identificado se não aparecer você clica aqui em refresh apareceu vim aqui e coloca para formatar aqui você pode estar colocando um nome para o seu pendrive vou colocar aqui ó 2 GB e vou formatar ele vai avisar que vai formatar aí o seu pendrive vai excluir todos os seus arquivos vou clicar em sim formatado pronto formatado ele vai mostrar a capacidade do seu pendrive aí agora você volta lá na pasta no meu computador e vê se o seu pendrive já foi formatado veja se aparece aí para você estar utilizando aí beleza pessoal então essa é a dica de hoje espero que te ajude aí não se esqueça de dar aquele jóia para me ajudar aí no canal fortalecer passa na playlist de informática aí tem outros vídeos de TV Box Xbox também e outros tutoriais aí meu blog está na descrição do vídeo vai ter alguns aplicativos lá que eu estou colocando aos poucos vídeos e normalmente eu não faço o vídeo do que eu estou colocando lá compartilha esse vídeo se inscreve aí no canal um forte abraço Deus te abençoe e aí e aí e aí e aí e aí